Trazemos a informação que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News, os portais de notícias dos Estados Unidos, já debatendo e amplificando essa informação. Ex-presidente norte-americano Donald Trump, considerado culpado no dia de hoje, no julgamento sobre a acusação de ele ter escondido nos seus relatórios contábeis, o pagamento de US$ 130 mil, atriz de filmes adultos Stormy Daniels, na reta final das eleições de 2016, lembrando que naquele ano ele derrotou Hillary Clinton. Agora, apesar dos jurados terem decidido que Trump é culpado nessa ação, a pena ainda vai ser publicizada, determinada pelo juiz nos próximos dias, ou seja, não temos essa informação ainda. Temos imagens ao vivo de Nova Iorque, os carros, inclusive, que irão conduzir o ex-presidente Donald Trump, já posicionados. Grades foram colocadas ao redor, na frente da corte de Nova Iorque, muitos policiais, inclusive, fazendo essa segurança. São imagens ao vivo da TV norte-americana, imagens feitas naturalmente em um helicóptero, todos no aguardo da saída de Donald Trump, que há pouco recebeu a notícia, condenado por fraude fiscal, teria tentado comprar o silêncio da ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Julgamento justamente sobre a acusação de ele ter escondido, nos relatórios de contabilidade de sua empresa e também de sua campanha, o pagamento de 130 mil dólares a essa atriz nas eleições de 2016. Relembrando a nossa audiência, ele saiu vencedor em 2016, derrotou Hillary Clinton na disputa à presidência dos Estados Unidos. Os juízes, então, condenaram Donald Trump por fraude fiscal, só que a pena ainda não foi determinada. Ela será anunciada pelo juiz Juan Merchan nos próximos dias. Ainda não temos essa data, ainda será divulgada. E, relembrando também, trazendo para a discussão com os nossos analistas, ele foi condenado por 34 crimes que são considerados brandos, leves, no Estado de Nova Iorque, segundo a legislação de Nova Iorque, categoria E. É uma categoria, inclusive, mais branda, penas previstas de, no máximo, quatro anos de detenção. Só que o juiz vai levar uma série de ingredientes em consideração que poderão, inclusive, atenuar a pena de Donald Trump. A gente está na expectativa, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, nós estamos, ao vivo, acompanhando as imagens, geração da TV americana. Em breve, Donald Trump, ex-presidente norte-americano, deve deixar a corte de Nova Iorque para entrar no seu carro, há vários furgões, uma SUV preta, com seguranças ao redor, irá conduzir, esse carro irá conduzir Donald Trump. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente segue acompanhando a nossa produção, monitorando, daqui a pouco a gente vai trazer, então, a imagem recuperada da saída de Donald Trump e a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa condenação do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, por fraude fiscal, daqui a pouco, outras atualizações.